Fala aí pessoal, eu sou o Vini, esse aqui é o Que Queijo Games Sinta o dedo no like, se inscreve e compartilha pra ajudar o canal Se inscreva no 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 canal Valeu pessoal pra assistir mais esse vídeo do canal Que Queijo Se inscreva se você não é inscrito Pra quem é inscrito eu agradeço muito, tamo junto Ativa o sininho, se inscreve nas nossas redes sociais, Facebook e Twitter Valeu, tamo junto, até a próxima É enorme